Quantas pessoas estão doentes porque querem chamar a atenção para si, é uma forma de a pessoa ser amada. Por que será que Jesus fazia tantas perguntas? A coisa que Jesus mais fez no Evangelho, eu já contei. Mateus, Marcos, Lucas e João, se eu não estiver enganado no número, são 287 perguntas. Em cento e poucos capítulos, 287, dá quase três perguntas por capítulo. Quase toda parábola de Jesus acaba com uma pergunta. A pergunta em Jesus é um recurso pedagógico. Jesus, eu não conheço nenhum outro pensador na história humana, nenhum outro texto, que traga tantas perguntas como o Evangelho. Faça essa experiência. Comece hoje a ler o Evangelho de Mateus com uma caneta vermelha e cada vez que tiver uma pergunta. Pergunta é quando no final tem aquele lugar da chuvinha antiga. Se for em espanhol, para nossos irmãos paraguaio, olha de baixo para cima. Risca e depois conta. Você vai ficar impressionado. E mais impressionado vai ficar com aquelas perguntas que eu classifico de tolerância zero. As perguntas imbecis feitas por nosso Senhor Jesus Cristo. As perguntas idiotas que ele fez. Gente do céu, como é que pode um homem com aquela inteligência fazer determinadas perguntas? Será que ele era burro? Por exemplo, quando vieram prender ele, aquele bando lá de, o exército todo, aquelas tochas, aqueles óbvios tudo armados. E ele estava sozinho lá, né? Os apóstolos estavam escondidos num canto. Quando chegaram lá, encurralaram ele, o que ele falou? Quem que vocês estão procurando? Risos Ai, eu acho espetacular. Vamos lá.